Reunirem um sistema online, histórico médico, exames e receitas para serem consultados nos postos de saúde e hospitais. A ideia do prontuário eletrônico é dar mais qualidade e agilizar o atendimento. Esta unidade de saúde em Brasília adotou o sistema há dois anos e hoje atende os pacientes com mais rapidez. A gente perdia de tempo escrevendo, hoje é muito mais rápido que você digitar. A gente ganhou tempo também, quando não tinha prontuário eletrônico, o paciente precisava ir no arquivo, procurar o prontuário do paciente e passar para o médico. Hoje não, o paciente faz a triagem, vai direto para o consultório. Hoje, 76% das unidades básicas de saúde do país ainda fazem o registro dos atendimentos em papel. Mas essa realidade tem prazo para mudar. O Ministério da Saúde determinou que todos os municípios do país adotem o prontuário eletrônico nos próximos 60 dias. Quem não se adequar, será penalizado. Quem não fornecer as informações ou não justificar, terá o bloqueio do repasse dos seus recursos, como já era a regra anterior. O que está mudando é que, em vez de eles mandarem as informações uma vez por mês ou com um envio eletrônico, isso estará sendo feito online. O prontuário eletrônico vai nos permitir eficiência, transparência, economia de replicação de exames e de medicamentos que estarão constando, todos os medicamentos que a pessoa recebe constam lá, portanto não receberá em duplicata o medicamento e permitirá que o cidadão seja o fiscal do nosso sistema único de saúde. A informatização dos sistemas de saúde é uma das prioridades do governo federal. Atualmente, das 41 mil unidades básicas em funcionamento no país, 10 mil já contam com o prontuário eletrônico. Quase 3 mil delas usam a ferramenta de envio de dados disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Nós vamos apoiar esses municípios para que eles possam receber, o Ministério das Comunicações tem recursos disponíveis para a conectividade e nós daremos o apoio na infraestrutura. E o Ministério disponibiliza o sistema, o ESUS-AB, que é a atenção básica, gratuitamente para os municípios que não tiverem ainda um software para fazer a integração da informação e transmitir para o Ministério. E o Ministério da Saúde